Música Candidato Presidente da República, José Ramozorta, visita Morisfatin, saudoso Nicolau Lobato, hija Soibada. Moloq, halo mini campanha e posto administrativo Soibada, quinta semana, né? Candidato Presidente da República, José Ramozorta, acompanha Husi Kordenda Orziral, Candidato Presidente da República, Thomas Cabral, Norozeiro Lobato, hala uluk visita, basadozo Nicolau Lobato, hija Soibada, município Manatutu. Ia visitane, Candidato Presidente da República, José Ramozorta, teten, nie visita, basadozo Nicolau Lobato, hija Morisfatin, tambo considera hanesan raiz sagrado. Música Música O ministro de Mons, segundo a parte, foi o Fadid, mas foi o Fadid Nv. O Fadid Nv. é o Fadid Nv. Durante o combate, o Fadid Nv. é o Fadid Nv. O Fadid Nv. é o Fadid Nv. O Fadid Nv. é o Fadid Nv. é o Fadid Nv. É o Fadid Nv. é o Fadid Nv. 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 o Fadid Nv. Obrigado.